Olá a todos. Quero agradecer a presença de vocês aqui, quem está acompanhando esse curso. É muito gratificante saber que a meliponicultura vem crescendo cada vez mais, meu interesse nesse ofício, nessa ação tão linda. Quero agradecer a todos os envolvidos para que esse curso aconteça, a galera toda da USP, equipe e o pessoal da meliponicultura.org. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Gabriela Silva, eu sou engenheira ambiental, estudo meliponicultura desde 2014 e a partir de 2018, 2019 eu passei a me dedicar a meliponicultura em educação ambiental e produção em colheita de mel a partir de 2018, de 2019. Então isso se tornou a minha profissão. Então vamos lá, vou começar aqui o curso com vocês. Antes da gente iniciar na meliponicultura, a gente precisa entender um pouquinho quais são os nossos objetivos dentro dela. Então a meliponicultura tem uma gama muito grande aí de atuação, ela abraça muitas frentes. Tem as pessoas que gostam de ter abelha em casa, então como um hobby, como lazer e até como terapia. Tem o pessoal que gosta muito de trabalhar a meliponicultura como uma ferramenta de educação ambiental e de conservação ambiental. E aí a gente tem a parte da comercial, uma fonte de renda, que daí existem muitas frentes e eu gosto de enumerar sete delas, que é a produção de mel, pólen, própolis, cera, a venda, comercialização de colmeias, de insumos como caixas, ferramentas, roupa, enfim, alguns acessórios para meliponicultura e a educação, tá? E para quem é veterinário também tem a chance aí de fiscalizar, regulamentar, regularizar alguns meliponários, tá? Então aí são mais uma atividade, tá? A gente observa aqui nas fotos, na foto bem da esquerda, a gente tem uma foto de umas caixas que estão dentro de uma casa, né? A gente consegue ver o telhado, a parede, a janela, isso aqui é na casa do Celso, Celso Barbieri, vocês conhecem? Ele não tem varanda, então adaptou a casa, a colmeia dessa forma, com a saída para o lado de fora, um sucesso total, né? A gente tem a foto aqui do meio, que é uma foto de um meliponário destinado à produção de mel, tá? Essa foto vem da Pacame, então um meliponário bem organizado, com as caixinhas todas padronizadas, separadas em pedestais, né? Em estacas, e a gente tem aqui à direita uma um movimento de educação, né? Com os escoteiros, esse aqui é o Nefio Savieto, do meliponário Savieto, apresentando as abelhas sem ferrão para as crianças escoteiras, dos lobinhos, acho que é lobinho, né? Enfim, então é também uma ferramenta, tá? De educação ambiental. Bom, vamos tomar como princípio que as pessoas todas que estão aqui assistindo essa parte queiram produzir mel, né? Que esse seja o objetivo da meliponicultura para a gente aqui nesse capítulo desse curso. Então qual que é a abelha que eu vou trabalhar para a produção de mel? A gente conhece a apis melífera, que é essa abelha dessa flor amarela aqui, abelha com ferrão, que não é nativa do Brasil, e que ela é uma grande produtora de mel. Mas a gente tem algumas outras abelhas, a gente tem aí quase 300, 400 espécies de abelhas aqui no Brasil e elas produzem mel. Dessas, qual que eu devo trabalhar? Essa foto aqui é uma borá, que é uma das abelhas mais produtivas que a gente tem, tá? Então a gente precisa entender quais são as abelhas que estão na região, na minha região. Se eu sou de São Paulo, eu não vou trazer uma abelha jandaíra lá da Caatinga para produzir mel para mim aqui em São Paulo, né? Não vou pegar uma abelha de um outro lugar, com uma outra referência, com outros vínculos culturais principalmente, né? Também, enfim, com outras necessidades e trazer para um ambiente completamente diferente. A produção de mel acaba perdendo a característica que ela tem, característica biológica, de terroir, de referência daquela terra e tradicional, cultural, tá? Então, além da gente entender qual o objetivo que a gente quer na meliponicultura, a gente também vai entender qual abelha que eu devo trabalhar. Dentro das espécies que eu tenho aqui na minha região, qual delas vão ser mais produtivas para o que eu quero, tá? A gente sabe, já vem estudando aí, quem tá aqui no curso já deve ter visto, que a estrutura do ninho das abelhas nativas sem ferrão, ela é diferente da abelha ápice europeia africanizada. Então, ela não possui favos. Aqui a gente tem a representação de um favo, né? Que é a estrutura natural da ápice melífera, que são ninhos horizontais, tá? E a gente tem aqui a produção de mel das abelhas nativas sem ferrão, que são feitas em potes, né? E cada abelha, cada espécie vai produzir um pote de um tamanho diferente. Esses potes podem armazenar tanto mel quanto pólen e eles estão mesclados muitas vezes dentro da colônia, em alguns momentos na melgueira também, né? Então, a gente não vai ter uma estrutura apenas de mel. A gente pode ter ali no meio também pólen. Então, cada abelha, ela vai ter um tamanho de pote diferente. Aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem uma melgueira repleta de completa, né? Da abelha jatai, tetra clonista angostula. E ela tá completamente cheia de mel. Então, essa é a característica dessa espécie, dessa colônia, né? Então, aqui a gente não tem. Algumas colônias de jatai acabam misturando pólen nessa região aqui também, né? Nesse quadrado de mel aqui. Bom, aqui do lado direito, a gente tem um aglomerado de potes da abelha manda saia, melipona quatrifaciata. E você pode perceber, né? Vocês conseguem perceber o tamanho, né? A diferença de tamanho que a gente tem aqui. Então, o tamanho do pote, o tamanho do pote de cada espécie vai interferir, vai influenciar diretamente na forma de colheita que eu vou utilizar para colher isso, né? Então, escolher a abelha que eu vou trabalhar para a produção de mel vai influenciar nos equipamentos e na forma de colheita que eu vou atuar, tá? Bom, aqui apenas um comparativo. A gente tem um comparativo da produção de mel e algumas vantagens entre ferrão e sem ferrão. Uma produção anual de abelha sem ferrão, ela varia em torno de 1 a 6 kg de mel ou litro, tá? A gente geralmente costuma falar litro para abelha sem ferrão porque o mel é mais líquido, ele tem maior teor de umidade, tá? Então, aí varia entre 1 e 6, vamos considerar como 1 kg, tá? Diferente da abelha com ferrão que varia entre 20 a 100 kg ao ano. Então, é uma diferença muito grande, bastante significativa, tá? Assim como o valor de venda também é bastante significativo. A diferença do valor de venda é bastante significativa. Então, para cada 1 kg de mel de abelha sem ferrão, ele tem um valor de venda aí entre 80 e 200 reais. Depende da espécie, tá? Já abelha com ferrão, eu vario aí entre 10 e 40 reais. Depende se vai vender no atacado ou no varejo. Isso muda bastante o valor do mel para a venda, tá? Aí a gente tem a diferença que a gente já mencionou aqui, que eu já mencionei, que é a diferença da estrutura onde são armazenados o mel, o alimento, né? Que para sem ferrão são em potes horizontais e para com ferrão em fábulos verticais. O ninho da sem ferrão, ele é horizontal e o ninho da sem ferrão é vertical. Mas a disposição do alimento, ela é diferente, ela é o inverso disso, tá? Aí as desvantagens da criação de cada uma dessas abelhas, né? A abelha sem ferrão é um pouquinho mais sensível ao manejo, a diferentes variações do clima, das estações de temperatura, tá? E para com ferrão é que ela precisa de grandes áreas, né? Eu preciso de áreas muito extensas por conta da segurança. A vantagem é que a sem ferrão, ela pode ser feita em pequenos espaços, então eu posso fazer no quintal de casa, num sítio pequeno, coisa assim. Eu não preciso ter áreas grandes porque não tem perigo, não tem risco, tá? E para com ferrão a vantagem é que ela tem uma produção muito maior. Bom, vamos falar aqui só para a gente entender e ilustrar como que é a estrutura do ninho de uma abelha sem ferrão, né? Aqui a gente tem do lado esquerdo uma imagem natural, né? Como uma representação natural, como se o ninho estivesse dentro de um oco de árvore. E a gente consegue perceber que no centro a gente tem os discos de cria e no entorno e acima a gente tem o armazenamento de alimento, que pode ser mel ou pólen, tá? E aí o Instituto de Pesquisa da Amazônia representou isso, né? Traduziu ou se inspirou na natureza e desenvolveu uma caixinha, uma caixa de madeira racional, onde a gente consegue racionalizar o manejo, tá? Tentando reproduzir o que acontece naturalmente na natureza. Então no centro eu fico com os discos de cria ao lado e em cima eu fico com o armazenamento de mel, tá? É muito importante a gente entender que no entorno imediato dos discos de cria é onde ficam o que a gente chama de reserva técnica. Que isso é o mínimo essencial para aquela colônia continuar vivendo em tempos de escassez, tá? Então é o que a gente chama de reserva técnica e isso a gente não mexe na colheita. A gente sempre preserva isso para a gente preservar o ninho vivo, que é o que a gente quer, tá? Então é o que fica bem do ladinho aqui dos discos de cria. Então o Instituto de Pesquisa da Amazônia, representado pelo Fernando Oliveira, desenvolveu essa caixinha que a gente chama de caixinha ímpar, caixa ímpar. Que ela é feita em alças, né? Ela tem alças e essas alças cada uma tem uma função. Aqui o número 1 e 2 é o que a gente chama de ninho, tá? Vamos considerar que é tudo junto, eu particularmente não uso o que eles chamam de lixeira, que é essa parte vazia, tá? Então é o ninho. O que vem logo acima do ninho, a gente chama de sobreninho, que tem um estrangulador, que é esse losângulo que está no meio do número 3 aqui, nessa imagem que está aberta, com a caixa aberta. Então esse estrangulador, ele tem a função de auxiliar na divisão de colônias, como uma mandaçaia, uma mandaguaria, uma urussu, tá? E o número 4 é a melgueira, que é onde as abelhas vão depositar o mel, o alimento, e é onde a gente vai fazer o manejo de colheita, tá? E aí vem a tampa. Aqui, nessa tabela ao lado, tem algumas medidas que eu uso, tá? Eu estou num processo de estudo pessoal, né? Para entender se é melhor a redução do espaço da caixinha, uma caixinha menor para a produção de mel, tá? Então a colônia passa a se desenvolver mais rápido e se equilibrar mais rápido para se empenhar aí, para eu conseguir uma eficiência melhor na produção de mel. Isso é uma pesquisa pessoal que eu estou fazendo, aos poucos, enfim, não tem nenhum resultado, nenhum vínculo científico. É um science. Então, eu estou usando aqui para jatair 10x10, que é o volume sempre interno, as medidas sempre internas. Sempre que a gente fala de tamanho de caixa, a gente sempre vai pensar no interno. A parede da caixa, a espessura da madeira, o ideal, depende de cada região, quem está no norte, quem está no extremo sul do Brasil, vai mudar muito, tá? Mas o mínimo que a gente precisa ter é ir de 3,5 a 4 centímetros, tá? Eu conheço pessoas que utilizam 2 centímetros, 1,5 e eu conheço pessoas que usam 7 centímetros. Depende muito da região do Brasil que você está. Então, precisa observar isso, né? Para saber qual é, qual direção usar. Mas, enfim, eu estou usando atualmente caixas de jatair e tamanho interno 10x10, para mandaçaia 15x15, mas tenho a intenção de entender se 14x14 funciona, tá? E para mandaguari, por exemplo, a gente tem dois tipos de mandaguari, mandaguari preta e amarela. A preta, ela não é tão rápida no seu desenvolvimento, enfim. Então, 18x18 é ideal. A mandaguari amarela, ela é muito rápida. Então, ela desenvolve o ninho muito rápido e ela acaba enxameando, que a gente chama, com muito rapidez. Então, 20x20 é o ideal para você trabalhar com essa melha, talvez mais, enfim. Mas, 20x20 é o ideal, tá? A altura do ninho. Vocês podem perceber que a jatair aqui está com 15 centímetros de altura do ninho. Que equivale, aqui nessa imagem ao lado, ao ninho sobre ninho. É o número 1, 2 e 3, tudo junto, tá? Por quê? Porque a jatair não se divide, né? Então, não tem porque a gente fazer uma divisão aqui no meio do ninho, tá? Então, eu estou trabalhando com altura de 15 centímetros, que o ninho inteiro vai ali dentro, tá? A manda saia trabalha com separado ninho sobre ninho. Cada alça dessa, 7 centímetros, assim como a mandaguari, tá bom? Para a melgueira, eu tento estabelecer aí um padrão de 5 centímetros para todas elas. Também seguindo esses tamanhos internos de 10 por 10, 15 por 15, 20 por 20, tá? E aí, colocar melgueiras vai depender muito da região que você está. Quanto melhor for a região, mais bem preservada. Depende muito do clima, se a gente está sem estresse hídrico, como a gente está esse ano, enfim. Aí vão subindo as melgueiras, tá? Aí você pode ter uma, duas, quatro, vai depender muito de cada espécie também. Tem que observar isso, tá? Aqui é um outro modelo de caixa, que algumas abelhas, algumas espécies preferem esse tipo de caixa, como a borá, a manduri, que interfira o mínimo possível no ninho em si, né? Onde estão os discos de cria. E aí as melgueiras ficam do lado, né? Cada caixinha dessa, cada alça dessa que está do lado, dos lados, é o que a gente chama de melgueira. E é isso que a gente vai colocar e tirar, dependendo da quantidade de mel que está sendo produzida, tá? Essa daqui eu não tenho medidas, porque a que eu uso é a ímpar, tá? E onde instalar o meu meliponário, né? Uma vez que a gente tem a intenção de produzir mel, o local onde a gente vai instalar esse meliponário é muito importante. Aqui eu tenho duas imagens representativas, mas a cidade, né? Um centro urbano como São Paulo, por exemplo, é nítido e óbvio que a quantidade de recursos florísticos, né? O que a gente chama de pasto meliponícola, pasto apícola, ele é muito reduzido, né? Ainda mais para abelhas como mandaçaia, como mauroçu, que precisa forragear, visitar árvores altas, é muito difícil a gente manter a qualidade de vida de uma colônia dentro do meio urbano. Não que seja impossível, é possível, existem meliponicultores urbanos, são pessoas extremamente fundamentais para meliponicultura, mas não para a produção de mel, tá? Um outro fator muito importante para se observar a produção de mel, né? Para se atentar a produção de mel na cidade, é que a gente tem uma contaminação atmosférica muito grande, né? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado na qualidade desse mel, principalmente se for para venda, tá? Para consumo próprio a gente pode até assumir o risco, mas para venda é um pouquinho mais complicado. Então aqui na imagem da nossa direita eu represento aqui uma floresta, um lugar bem preservado, que pode ser uma mata, uma beira de mata, até, enfim, interior de mata, se você tiver as regularizações ok, né? As autorizações em dia, ou um sistema de agrofloresta, agroecologia, tá? Então a meliponicultura ela se mescla com esses dois ambientes e a gente tem aí uma qualidade na produção, né? Uma qualidade na quantidade de produção e no resultado final do produto, tá? Qual a melhor época do ano para se produzir mel? Cada região tem uma especificidade, né? Cada região tem uma característica principal. A época de chuva, as estações bem definidas, as estações que são só estação de chuva, estação de seca. Então cada região tem aí a sua característica e a gente precisa observar isso, tá? Estações que são muito úmidas, elas geralmente não são boas produtoras de mel. Apesar de parecer porque tá chovendo, tá molhado, tudo tá crescendo, o mato tá vigoroso, a produção de néctar para a produção de mel ela não é tão eficiente, porque a chuva acaba lavando os recursos das flores, tá? Então não é tão bom. Assim como não é tão bom um período de extrema seca, porque daí você não tem também a produção de flores e consequentemente não tem o mel. O meio termo é o ideal. E aí você precisa descobrir qual é o meio termo da sua região, tá? Para a gente saber qual que é o meio termo da nossa região, não só a região enquanto Ratinga, enquanto Mata Atlântica, enquanto Amazônia, não é só essa região, é também a micro região, tá? Qual é o que eu tenho no meu ambiente, no meu entorno imediato, num raio de 100 quilômetros no máximo, nem isso, num raio de 10 quilômetros. E é muito, enfim. Porque a abelha voa muito pouco. Então qual que é a minha micro região? Qual é ali o meu entorno de 1 quilômetro, 2 quilômetros, tá? Isso é muito importante porque cada região vai ter uma característica. Tem regiões que são abundantes em Capixingui, outras regiões que são abundantes em Cipocafé, outras regiões que são abundantes em Angico. Enfim, cada uma dessas regiões vai ter uma característica específica de mel e também uma resposta para a produção diferente, tá? Então aqui eu tô colocando um exemplo de uma forma da gente entender como que tá o nosso entorno imediato, nossa micro região, né? Onde eu coloco as espécies, onde eu identifico a florada e qual época do ano que ela tá sendo feita, tá? Se você agora, nesse momento, não tem nenhuma caixinha de abelha na sua casa, você não tem ainda nada montado de uma heliponária na sua casa, inicia por isso, né? Inicia construindo essa tabela, identificando quais são as espécies que você tem no seu entorno e qual é o período de florada. Então é o período de florada a partir do momento em que ela começa a ter botões de flor. e aí depois, quando que ela abre, quanto tempo ela demora, quanto tempo ela dura de florada. Porque tem floradas que são aquelas explosivas, como das mirtáceas, por exemplo, que é a pitanga, a araçá, enfim, agora não vou lembrar o nome delas, mas isso são floradas explosivas. A árvore inteira floresce e rapidamente vira fruto, né? E quais são as flores que são mais demoradas? como um anjico, por exemplo, como um capixinguí, como, enfim, bracatinga, né? Então, quais são essas floradas que são um pouco mais longas, que demoram um pouquinho mais de tempo, que tem tempo das abelhas fazerem esse recurso. Isso não quer dizer que as floradas explosivas, como a do café, por exemplo, não seja interessante para a colônia, tá? Inclusive, existem serviços de aluguel de colônia para polinização do café, da maçã, que também é um recurso muito interessante, é uma fonte de renda. Então, inicia por isso, tá? Tenta iniciar por isso, que é muito interessante a gente observar nosso entorno. Aqui é um outro modelo de planilha, de tabela, para a gente acompanhar isso. Ela também é uma tabela inspirada na apicultura, tá? Então, aqui é muito interessante essa tabela porque ela tem algumas atividades, né? Ela dá um espaço para você entender qual momento e qual atividade que você vai ter que atuar naquele momento, tá? Aqui, como eu já falei, é para apicultura. Então, eu tenho aí troca de favo, enfim, alvado, que são atividades exclusivas da apicultura, né? Seleção de rainha, enfim... Então, desconsidera isso, mas vamos considerar a ideia da tabela, tá? Então, eu tenho aqui essas atividades, as floradas, né? Então, eu posso cruzar qual é a atividade em qual florada que eu vou fazer tal atividade. Então, é muito interessante construir essa tabela para você entender a interação da sua colônia, né? Do seu meliponário com o meio que você tem ali no seu entorno imediato, tá? Bom, então a gente já construiu a ideia do que eu quero na meliponicultura, quais as abelhas que eu quero trabalhar, qual a região que eu vou trabalhar e qual época do ano que eu vou trabalhar, tá? Que vai me favorecer a produção de mel. Então, agora a gente vai olhar para como que a gente faz essa colheita, tá? Aqui, principal, a partir do momento que a gente pensa em beneficiar qualquer tipo de alimento, a gente tem que pensar na higiene pessoal e dos utensílios que a gente tem ali. Então, sempre que a gente for mexer com mel ou com qualquer outro produto alimentício, pólen, enfim, própolis, a gente tem que usar luva, máscara e touca, tá? Para usar a outra roupa, né? Usar a roupa completa, manga comprida, calça comprida, calçado fechado, mesmo que use luva, é sempre bom manter a mão higienizada e tudo mais, né? A unha cortadinha, enfim, para ficar tudo bem bonitinho, para não ter contaminação cruzada dentro desse mel. Vale ressaltar que o mel da abelha nativa sem ferrão, ele é mais líquido, ele tem uma atividade microbiológica maior, então qualquer contaminação cruzada que eu tiver nesse mel, a possibilidade de dar algum problema, de dar algum estragar é muito maior, tá? Uma outra dica que eu dou é a limpeza dos utensílios que a gente vai usar e da frascaria que a gente vai usar para envasar esse mel. A gente tem diversas formas de esterilizar isso, aqui eu estou apresentando duas, que é o álcool 70 líquido, tá? Quando você usa, você tem que se atentar a secar muito bem tudo antes de colocar em contato com o alimento, tá? Porque ele é tóxico, então não pode, enfim, ter contato direto com os alimentos, tá? Um outro produto que se pode usar, que a indústria alimentícia usa muito, é o hipoclorito de sódio. Ele pode ter o contato direto com o alimento, enfim, é muito bom estudar como é a forma de usar isso, né? Concentração, tempo de uso, enfim, mas ele é um item muito barato para se usar, tá? Ele, às vezes, vale mais a pena do que você esterilizar quente, por exemplo, né? Esquentar nos utensílios, passar por um autoclave, alguma coisa assim, né? Acaba talvez sendo mais barato, mas é muito importante se atentar à forma de uso que esses dois produtos necessitam, tá? A colheita, então, ela pode ser realizada em campo, eu posso ir a campo, abrir a minha colônia e com o equipamento que eu escolher fazer essa colheita, tá? Sempre com a roupa de proteção, né? Vou chamar de EPI, mas acho que não é EPI, mas a roupa de proteção e com o equipamento correto. Uma outra forma de fazer essa colheita é fazer uma tenda onde você isola a entrada de insetos, de abelhas que vão pilhar aquele mel que você está manejando, enfim. E aí fazer a colheita com o método que você escolher, eu vou falar desse método aqui agora, na próxima parte. Enfim, um grande problema de fazer a colheita no próprio meliponário é que você pode ter uma contaminação, né? Por um descuido, por um, enfim, alguma contaminação cruzada, você está num ambiente muito exposto. O outro risco que se tem é de pôr em risco a colônia. Aqui nessa imagem à direita, a gente vê que a pessoa está na colônia, na colmeia, com ela toda aberta e fazendo a colheita. E aí a possibilidade de vir um inseto ou um predador aqui e interferir na colônia é muito grande, então você coloca a colônia em risco, tá? Então, há a possibilidade de fazer dessas duas formas, mas a terceira possibilidade é você coletar a melgueira e levar a melgueira para a casa do mel, para a sua cozinha que esteja higienizada e tudo mais. A retirada dessa melgueira e o beneficiamento em outro local ajuda você a não ter pilhagem e a controlar um pouquinho mais a higiene, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo da melgueira vertida ou do escoamento, tá? Então, eu colhi a melgueira. Em campo, aqui na imagem à direita, vocês estão vendo, tipo um revolvinho. Esse revolvinho, ele é um soprador de churrasqueira, bem simples. Ele é de apertar, assim, né? De pulsar. E ele vai, você, olha, no ato de colher a melgueira, você passa esse ar, esse soprador e você explanta o máximo de abelhas que ficam nessa parte da melgueira, tá? Para você conseguir levar para a casa do mel ou para o local de beneficiamento com o mínimo de abelha possível para não desestabilizar a melgueira, tá? E aí, chegando lá, com toda a higiene, com as luvas, com a roupa adequada, você fura os potes, né? Pega a melgueira, fura os potes de dentro da melgueira e vira ele ou numa peneira ou num tecido. Aqui na parte direita inferior, eu tenho o exemplo do balde com uma peneira. A peneira sempre de aço inox, tá? O máximo que a gente conseguir evitar de usar plástico é o ideal, tá? Quando for usar balde, como esse aqui da imagem, tenta usar o balde que a gente chama de balde virgem, tá? Então, verter essa melgueira, né? Virar ela de cabeça para baixo, com os furos de cabeça para baixo, em cima de uma peneira ou em cima de um tecido. Aqui parece um roador de café, mas ele é bem grande, com um balde de 20 quilos, por exemplo, de nylon ou de um voal, tá? E aí você verte as melgueiras em cima desse tecido, dessa peneira, tá? Complementarmente, a gente tem a compressão, tá? Em abelhas como já tá aí, por exemplo, a compressão, ou para a mandaguaria, ela se faz necessária. Porque essas abelhas, elas têm a característica de construir os potes de mel um em cima do outro. Então, após furar, verter, tirar o máximo de mel possível dali, recortar essa cera e espremer. Você pode espremer com a própria mão, né? Em cima desse tecido, em cima dessa peneira. Ou utilizar aqui o que é um espremedor de batata. De preferência, exclusivo para isso, tá? Todo o equipamento que você for utilizar para a colheita de mel, ele tem que ser exclusivo para isso. Você não pode usar isso para batata e para colher mel, tá? Para não ter contaminação cruzada. Às vezes a gente acha que lava o suficiente esses equipamentos para utilizar, mas nem sempre estão tão bem higienizados assim. Bom, espremer isso, tá? A peneira e o voal, você pode usar os dois juntos, eles vão ser úteis para tirar pequenas partes de cera, por exemplo. Pequenas abelhinhas que ficam ali, partes de corpo. A quantidade de pólen maior, né? Que esteja sólida ainda. Então, é muito importante a filtragem, tá? Uma outra forma de colheita é por sucção. E aí você pode utilizar uma seringa. Geralmente a seringa tem esse biquinho alongado aqui. Então, em campo ou com a melgueira na área de beneficiamento, você fura os potes e vai sugando pote por pote. Essa colheita, ela já é mais indicada para abelhas como mandaçaia, que tem os potes maiores, onde você consegue ter uma acessibilidade muito maior e uma colheita muito mais rápida. Para abelhas que são pequenas ou que constroem um pote em cima do outro, como a mandaguari, essa técnica já não é tão boa assim, tão eficiente. Existe um outro aparelhinho, que é a bomba elétrica, que é utilizada geralmente para criança, né? Sugar o narizinho da criança e tudo mais. Então, esse equipamento, ele varia em torno de 300 a 500 reais. E você pode levar ele a campo, você evita de ter pilhagem no mel que você está colhendo, pode fazer a colheita no próprio campo, naquela salinha de tela, aquela cabana de tela, ou com a melgueira no lugar de beneficiamento. O grande problema desse equipamento é que ele oxigena muito o mel que você está colhendo, né? Porque ele bate, ele suga, enfim. Então, ele insere muito oxigênio nesse mel, o que pode acelerar alguma atividade microbiana, tá? Então, você, depois da colheita, precisa deixar estabilizar esse mel para ele sair essa quantidade de oxigênio que foi inserida e não interferir tanto na hora do envase ou na venda, enfim, no consumo. E o beneficiamento e armazenamento? Eu vou falar aqui, apenas dar o exemplo dos que são mais utilizados, mas a minha experiência é só com a refrigeração. Então, vai no campo, faz a forma de colheita que for mais adaptável a vocês, armazena em geladeira, em refrigeração, tá? Não tem quantidade de geladeira mesmo, acho que são 10 graus no menino, né? E é isso, tá? Não tem mais nenhum beneficiamento. Então, é simples, apesar de necessitar de uma área de refrigeração, é simples. O ideal é que se tenha uma refrigeração exclusiva para isso, tá? Se você for comercializar esse mel. A desumificação, ela utiliza em alguns equipamentos, que é o desumificador, geralmente equipamentos que são utilizados na apicultura, que é o desumificador ou o homogenizador, estufa, pasteurização, sala de desumificação. Algumas dessas técnicas utilizam temperatura, levando o mel aí a quase 40 graus Celsius. Isso pode atrapalhar nos benefícios medicinais e nutricionais desse alimento. Então, a legislação, ela entende que o mel de abelha nativa, ele precisa estar próximo aos parâmetros da apis melífera. Então, a escolha da desumificação é muito interessante para quem não tem a ideia de buscar uma certificação federal, estadual ou municipal. A maturação é deixar o mel cumprir as suas atividades microbiológicas, consumir aquele açúcar que está ali, até estabilizar. Assim como a maturação de um vinho, de um queijo, de um outro alimento que precisa de maturação. Então, é deixar esse tempo até o alimento se estabilizar. Não existem ainda muitos estudos direcionados à qualidade dessa maturação, a qualidade e o tempo que essa maturação precisa. A riqueza microbiológica desses meios são tão grandes que existem diferentes momentos onde essa atividade vai parar ou reiniciar. Então, ela não é ainda uma atividade que ela tenha um parâmetro que possa ser seguida. Ainda está em fase de teste e se você for fazer a maturação do seu mel, você vai encontrar características específicas dessa maturação. Então, vale a pena o teste, mas há necessidade de muita atenção para isso, tá? Eu gosto muito de ressaltar que o mel de abelha nativa, ele tem propriedades incríveis. Uma quantidade de flavonoides, de açúcares, de sais minerais, enfim, incríveis. Qualquer tipo de beneficiamento que você faça que muda essa característica desse frescor vai alterar também na qualidade terapêutica e nutricional, tá? O mel fresco... não tem nada melhor do que o mel fresco para se provar, né? Para se consumir. Então, mantê-lo na geladeira, sobre refrigeração, é muito legal. Para você que tem a ideia de vender em escala, talvez isso seja um pouco mais complicado, principalmente por conta do transporte, do frete. Mas vale a pena você testar aí, tanto refrigeração quanto maturação. E se você tiver a possibilidade de desumidificação, tá? Depende dos equipamentos que você tiver. Faça para consumo próprio, se você tiver acessibilidade, análises químicas, patológicas, enfim, desse mel vale muito a pena, tá? Aqui no Brasil a gente tem o CIE, o certificador... não é certificador... Sistemas de fiscalização, tá? Federal, estadual e municipal. Por enquanto, o que a gente tem de parâmetro é a legislação para mel de abelhas com ferrão, para a apis melífera, tá? Então, alguns parâmetros como umidade, pH, atividade microbiológica, enfim, Esses são alguns parâmetros que são seguidos para a apicultura. A gente ainda não tem nada estabelecido para abelhas sem ferrão, até porque a gente tem mais de 300 espécies de abelhas. Cada uma tem uma característica diferente, um parâmetro diferente. Então, isso ainda não está para organizar. Há algumas empresas, né? Alguns projetos que têm as certificações. Não vale a pena, é muito mais do que fazer a certificação do seu mel sozinho, porque é um processo bastante caro, mas fazer de forma associativa, né? Então, você pode procurar aí um entreposto na sua região, onde você consiga fazer uma associação, um acordo, enfim, alguma coisa assim, onde você consiga ter essa certificação do mel junto com esse entreposto. Vale muito a pena, tá? Mas para consumos caseiros, consumos familiares, consumo próprio, não precisa. É isso. Eu agradeço muito a todos que acompanharam esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham elucidado algumas dúvidas. Estou disponível aqui para conversar com vocês. Tem aqui o meu contato, o meu Instagram, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá? Gabi Silva Ponta Belhas. E estou sempre disponível para tirar dúvidas e para acompanhar o crescimento na meliponicultura com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.